Atenção! Agora se foi! Eu queria ser balaio, balaio eu queria ser Para andar dependurado na cintura de você Balai o meu bem, balai o sinhá, balai o do coração Moça que não tem balai o sinhá, bota a costura no chão Balai o meu bem, balai o sinhá, balai o do coração Moça que não tem balai o sinhá, bota a costura no chão Eu queria ser balaio na colheita da mandioca Para andar dependurado na cintura das chinocas Balai o meu bem, balai o sinhá, balai o do coração Moça que não tem balai o sinhá, bota a costura no chão Balai o meu bem, balai o sinhá, balai o do coração Moça que não tem balai o sinhá, bota a costura no chão Dança do balai, mais uma dança de roda Dança com influência no liestina Seu ritmo vem da influência do lundu O ritmo mais antigo do nosso país A movimentação inicial é muito semelhante Para não dizer igual a da cana verde A um passeio de braços dados e enlaçados Buscamos um círculo, buscando uma roda Onde as meninas vão ficar de costas para o centro E os homens de frente para as meninas Formando uma nova roda por fora delas Dando início então a primeira figura O deslocar das rodas Homens começam um passeio no sentido horário As prendas no sentido anti-horário Sendo que nesse primeiro passeio Os peões lhe dão as mãos Fechando um círculo em torno das prendas As prendas também lhe dão as mãos Dando as costas para os peões Fazendo girar concentricamente essa roda Voltamos à posição de origem Circulando ao contrário do que se foi Voltando à posição original Chegamos então à outra parte da dança A parte que dá um nome à dança Pois a prenda irá realizar dois serandês Um a seu bel prazer de livre criação E um segundo sendo que no final Ela dá um giro onde faça que o vento Emborque por debaixo da saia Inflando a saia e se ajoelhando Criando então a figura de um grande balaio Mediante isso o peão executa dois sapateios Sendo que na segunda parte Ele estende a mão Ajudando a prenda a se levantar Essa movimentação é repetida duas vezes Para assim depois executar um novo passeio Que dessa vez pode ser de mãos dadas Ou inteiramente soltos Mas usando o mesmo percurso da primeira figura Tanto de ida como de volta A dança deve ser executada No mínimo duas vezes E assim concretizamos a dança do balaio Música Legenda Adriana Zanotto